Como encontrar 500% de 10? Tudo bem contigo? Nós estamos aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso. Olha como é simples. Pega o 500, multiplica por 10. Você pode fazer o contrário, também fazer 10 vezes 500, sem problema. Quer achar 500% de um número? Pega esse número, multiplica por 500 e divide por 100. Simplifica. Não sai do vídeo agora não. Simplifica os dois zeros de cima com os dois de baixo. 5 vezes 50, 5 vezes 10, 50. Não sai do vídeo ainda. Vai dar aí a letra D. Verifique aí se está ativado o sininho. Isso aí é muito importante para nós e para vocês. É sério agora. Faça o CCC. Curta, comente e compartilhe. Deus ama você. Não esqueça disso.